Você tudo bem? Tudo bem, Gataneiro. Tá vindo de onde, Moisés? Rua das Flores. Rua das Flores, que vai pra Cachoeira Grande. Isso. Ele tá trazendo esse senhor aí que cortou o dedo. Foi, cortou o dedo com uma garrafa. Sim. Boa noite. Bom, deixa ele atender aqui o telefone, mas a gente mostra aí nesse momento. A Prefeitura Municipal de Jacobina trabalhando. A gente vê as ambulâncias. Elas não param. Elas não param. É feriado, final de semana. O pessoal aí trabalhando no plantão pra dar esse atendimento aí nos distritos. Você vê que tá chegando agora lá da Rua das Flores. É, Moisés? A situação do rapaz aí, ele terminou se cortando? Se cortou com a garrafa, né? O dedo, né? Aí me chamaram lá e eu fui atender. Aí eu fiquei pra outra. E tu vai aguardar ele, não? Eu vou pegar o paciente ali. Sim. Um pedido pra pegar ele. Valeu então, meu chato. Valeu, tudo bom. Olha só, pessoal. É, aí ó, noite de segunda-feira. A unidade de pronto atendimento. E tá aí a ambulância trabalhando a todo vapor pra atender os distritos e também os povoados. Eu sou o repórter, fala sério. Rádio Jacobina FM, a 99.1, hein? Tá aí. Obrigado.